e sento o dedo no like a feira de cupira tá pegada pessoal amanhã de quarta dois de março de dois mil e vinte e dois e por aqui a gente tem olha só até saco isso mesmo saco tem também facão olha o facão aqui pessoal aqui adiante a gente tem vara para pescaria camarada quer pescar né e olha o que é que tem aqui gente olha só rapaz eu acho que é cabaça em faz um tempo que não tenho visto cabaças pessoal balaio tem aqui abano só ralo as o sortimento aqui é grande a banca é do joão de deus aqui deixa conversar com joão rapaz o sortimento aqui é bom né joão bom dia bom dia e até cabaça é do meu irmão ali os cabaças as cabaças é do seu irmão rapaz é algo diferenciado que a gente não costuma ver em feira é verdade é mas aqui é coisa do sítio o sortimento aqui é grande a sua banca é o sortimento aqui é bonzinho tá de quanto facão aqui joão o facão tem de vinte e sete tem de trinta trinta e cinco aí vai depender do tamanho do bicho vai depender do tamanho do bicho do facão tem a faca de ferreiro também né a faca de ferreiro é a de quarenta reais quarenta quanto a lapa essa aí não é a de ferreiro não cidadão já chegou por aqui mas a faca da graúda né só não é tá bom e quanto a gente tem que ter o chorinho né padrão eu tenho ajeitado zinho né o desconto é quanto depois do carnaval o pessoal gastou muito dinheiro né aí tem que pedir um desconto zinha aqui pessoal olha aqui olha quanta faca olha lá que é a banca do joão de deus Ele disse que as cabaças aqui é do irmão dele Olha as cabaças Olha aqui, gente Deixa eu ver quando é que está uma cabaça Dá-me quanto é uma cabaça dessa ali, patrão Dá-me quanto é uma cabaça A partir de oito quanto? Olha aqui, gente A partir de oito reais aqui O camarada já compra uma cabaça, viu? A gente está direto de Cupira Feira do dia 2 A feira é gigante Tem esteira também, pessoal Olha a esteira Eita, está lembrado da esteira? Rapaz, já dormi numa bicha dessa aqui, ó Olha aqui, Brasil Olha lá E ali tem jacas O pessoal está chegando aqui com as jacas Olha cada lapo de jaca aqui, pessoal A gente está chegando na feira de Cupira Aqui a gente tem manga Olha a manga e espada, rapaz E a bicha está madura A manga está madurinha, né, patrão? Está, é Essa está no grau do camarada passar para o bucho Está bem Olha só pagou a conta aqui 5 por 2 5 por 2 5 por 2 O precinho está mais ou menos É Dá para encarar, né? Olha aqui, pessoal 5 por 2 aqui, ó E tem carambola Eita, abacate, rabai Abacate Maracujá Tem maracujá O cara tomar o suco de cacau Viu E tem as bananas aqui, ó Olha as tuias de banana aqui, pessoal Olha só Está de quantas bananas, patrão? É 2 reais, rapaz, meu irmão É 2 contas, né? O senhor traz de onde essa banana? Essa banana vem lá do sítio de Riachão Eita, Riachão de dentro? É, Riachão de dentro Lagoa dos Gatos É, lá a terra da gente lá Ah, mas ali tem muita água, né? É, tem É lá um lugar abençoado de Deus Graças a Deus A 2 contas aqui Olha a lapa da banana, pessoal Quem quiser comprar uma banana boa É só falar direto O Heleno Eita, aqui o Heleno Ela desenrola E essa é a jaca, Heleno? A jaca é 5 reais, a jaca 5 contas? É A bicha é dura ou é mole? É molinha, a jaca é mole A jaca é mole É, a jaca é mole Se a camarada quiser comprar Tem aqui Tem a jaca da Helena? Tem a jaca mole 5 contas Então é uma lapa de jaca aqui, ó Olha lá A gente está direto de cupira Feira do dia 2 de março E aqui a gente tem a banca da comida, pessoal Olha lá E o pessoal está aproveitando para fazer uma boquinha, rapaz É que todo mundo faz uma boquinha É rodeado Fale mais alto Fale mais alto que eu sou moco A vida diz todo o cornei moco Eita, aí É de quando eu não negociar o cornei solteiro Pegou pesado Só é quando tiver mulher E foi bonito ainda O cidadão está rindo ali, ó Foi fêmea e diz que é, não O cidadão ficou rindo O cabelo diz que mulher é feia Que nem jumento Que pecora é o dono E o senhor está aproveitando Para tomar um cafezinho, né? Isso Um pequeno Um pequeno desse tamanho Para limpar a vista E eu estou arrudeado Estou arrudeado Arrudeado Fale mais alto Fale mais alto que eu sou moco Aqui, pessoal Banca de comida O pessoal está pegado por aqui A gente está direto de cupira Aqui também tem as bolachas Olha as bolachas, pessoal Está de quanto quilo aqui, patrão? A partir de nove Nove até de quinze reais De quatorze, de quinze Tem as de sabor Champagne A nata Queijo Pizza Calabresa Charco Coco E tudo Alho, cebola Dá para ficar até na dúvida, né, patrão? É muita coisa E a inglesa também, viu? Tem até a inglesa, né? E a champanhe? Tem a champanhe também Mata fome A champanhe está de gator Hum Mata fome, hein? Bolacha de entregar Olha, de regime Olha, aqui é para quem não quer engordar Coco, flormão Quem quiser comprar uma bolacha de primeira É com o João É o João da bolacha aqui, ó Ao lado da banca de comidas, pessoal Senta o dedo no like A gente está direto da Ecopira Feira do dia 2 É a quarta-feira ingrata, né? Pelo menos para muita gente Diz que é ingrata, pessoal Aqui a gente tem o Jeremon Aqui a gente também tem as plantas Olha aqui, pessoal É a banca do Santos aqui, ó Tem até a Jabuticabeira Eita, rapaz Olha a Jabuticabeira aqui, pessoal Jabuticabeira é bom, hein? Santos está pegado por ali, ó A gente vai girando direto da Ecopira Senta o dedo no like Quarta-dia 2 de março, pessoal E a feira está pegada Aqui a gente tem promoção, rapaz Olha só Eita, quantos estão os moes aqui, padrão? Moes de quente? Os moes de mercadoria aqui Aqui, a bacacinha aqui, ó 2,50 Banana aí é 2 real Certo Caburete Aqui, ó 2 real quente Olha 4 real cebola Certo Chuchu 3 por 2 Certo Aqui é 1 real Corfaça é 2 Certo E tem a cebolinha ainda, né? Tem a cebolinha Cebolinha é 2 real também Ó, e quem quiser comprar é só vir aqui É o pai do Rio Ah, eita Vamos girando E tem abacate aqui, pessoal Olha só Olha a lapra do abacate A gente está direto da Ecopira Feira do dia 2 Senta o dedo no like Bora girando Bora conversando aqui com o pessoal Aqui a gente tem o alho roxo Bom dia Bom dia, bom dia a todos É o alho querido pela dona de casa, né? Exatamente Preferido como sempre Ele está de quanto? Está 2 reais Eita, rapaz Continua 2 É, teve aumento Mas a gente ganha um pouquinho E por enquanto Está permanecendo com o mesmo valor E a boa qualidade Vai acorchando sim Está acorchando para não aumentar, né? Para não aumentar Porque as coisas estão difíceis Gasolina aumentou de novo E tem que arroscar, né? Olha, bom dia Minha irmã está me olhando em São Paulo, viu? É mesmo? É, minhas amigas, deusa Certo Assista Tem várias pessoas em São Paulo Está me seguindo na feira Diga, estou perdido, não E a senhora veio comprar um alho roxo, foi? O alho roxo Esse aqui é o preferido? É, o preferido É o melhor alho que tem É o gostoso da dona de casa? Com certeza E 2, quanto é o preço? É, 2 reais é o preço O melhor preço da cidade E quem quiser comprar um alho roxo? 10 reais Olha É o roxo, o preferido E o café? Café de Guandu 5 reais e 2 reais Esse café faz um mau sucesso É, um bom sucesso mesmo Bem procurado pelas pessoas É dor de cabeça cura, é? Exatamente As pessoas que tem bastante tontura Dizem que é top mesmo Toma, mas a tontura desaparece Você já tomou, né, Francisco? Já 10 reais, amor É testado 10 reais E o Francisco é um homem que faz a torração do café Tem esse colônio, é firmado Esse bicho é de Guandu, né? É de Guandu É, original Não é aquele que o pessoal faz por aí Com o bicho Com o bicho não, né? Com o bicho não É realmente o Guandu Aí é garantido Não esqueça, gente É o café de Guandu Original Original E quem quiser vender Guandu Você compra Compro também Isso é bom E vamos orar, viu? Porque a coisa está ficando bem feia, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia Está um pouquinho A Rússia de Cana é nóis, né? A economia, né? Esse ali é o café Acabou ali, né? É gostoso disso Deus ajude que Que as coisas não venham a piorar Não venham a piorar Eita Francisco Olha, na economia Com essa guerra Aumenta o petróleo Aí aumenta a gasolina Aumenta tudo, né? Certo E a gente vai ficar um pouquinho Complicado Então tem que orar Para começar com a Rússia Vamos orar Para que Deus possa Ter ver E essa guerra acabar Pedir proteção, papai do céu É verdade E vamos lá Vamos ir manchar a feira Senta o dedo no like A gente está diretor de Copira Hoje, dia 2 E a feira está pegada, pessoal Tem muita mercadoria por aqui, rapaz Olha só Olha a banana 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 E está de conta a banana, patrão Tem todo o preço, meu amigo Tem de 2, de 3 e de 4 Olha a partir de 2 contas aqui, pessoal 2 contas E tem até a sacola, né, cidadão? 2 sacolas Ué, está de conta a bichona É de 10 reais Já chegou a cliente aqui, ó Olha aqui, pessoal Olha as sacolas aqui, ó A gente vai girando Direto de Copira Feira do dia 2 Olha só Olha a banana pão aqui, pessoal Banana pão Banana pão Jaca Eita, rapaz Olha quanta jaca É a feira da jaca, hein? Olha a jaca, olha a jaca, olha a jaca E que fruta é essa aqui, pessoal? É uma fruta meio estranha, hein? Será que é o sapotinho? Que fruta é essa, patrão? Esse é o genipapo É o genipapo É o 10 para a saúde Ele levanta até defunto É o meu, né? Não é aquele lá de baixo É, dá uma moralzinha É o genipapo É E está de quanto genipapo? Está 6 por 5 6 por 5 Eles estão perguntando É de compra? É de compra o genipapo? É do sítio É do sítio E a jaca? A jaca é do sítio também Agora é compra A bicha está cheirosa, né? Está cheirosa, está boa Eita, aqui é a jaca dura Jaca dura Tem a mole também, ó Certo Tem a mole Está de quanto os pedaços? Os pedaços estão 3 reais E a banana maçã? 5 reais a palma Eita, rapaz Agora aqui é a legítima Aí é, a legítima Tem uma que é falsa, né? É, tem uma aí que é meio a... É do Paraguai É, segundo as espécies Como fala a Bíblia Que é o criador Ele cria segundo as espécies Certo Então, a banana maçã Tem a daqui, da região Certo Tem a do Pará E a casca é bem fininha E um pouco diferenciada Ah São várias E o senhor está com a manga maranhão? É, a manga maranhão Ah, de quanto a manga maranhão? Está 1 real a unidade e 6% E a rosa? A rosa é 1 real E aí o senhor rende plantas? Muita planta, bastante, né? Sempre frutífera Essa é a... 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 Essa é a jamaica Hum, está de quanto? A venca jamaica, aliás Certo Essa aqui está a 30 E quem quiser comprar É só vir na sua banca? Vim na banca do Geraldo Toda quarta o senhor está aqui? Toda quarta-feira Obrigado, viu? Tá Olha, pessoal Olha que sortimento aqui, ó Olha lá Olha lá A turma lá em São Paulo Ei, rapaz, você está no YouTube A turma está ali vendo? É Olha só tem família lá, não? Tem, tem bastante Quatro filhos lá no estado de São Paulo Certo E outras famílias ali no centro Que bom Que bom Deus abençoe a todos, né? Obrigado aí De nada Bom dia Senta o dedo no like A gente está direto de cupira Feira do dia 2 de março Pois é, pessoal É a chamada quarta-feira ingrata Bom, ingrata para muita gente, né? Pelo menos para mim está uma quarta-feira maravilhosa E aqui tem um queijo, Raba E o queijo é de qualha e tem o de manteiga? Está R$ 23,00 o quilo de qualha De qualha E o de manteiga? O de manteiga é R$ 30,00 o quilo Agora o queijo aqui é de primeira, né, patrão? Primeira Primeira Está no finalzinho, estamos terminando já, graças a Deus Não dá para quem quer É, verdade Acabou, tem que chegar cedo É, verdade Quer dizer, antes das oito já pode acabar Isso, exatamente E quem quiser comprar A gente traz só a continha, né? Aham Traz só a continha mesmo, porque a feira não está muito forte, né, ainda A economia não está girando ainda bem A gente tem que trazer tudo reduzido Você fala que o pessoal gastou muito dinheiro no carnaval, né? Exatamente, exatamente A banca é aqui de frente a Bero, né? Olha, olha Cadê Bero? Bero sumiu ali Bero está por aí É só vir aqui e falar direto Com o Rafael Eita, pessoal O Rafael tem um queijo de qualha aqui, Raba Olha lá E o de manteiga E já está acabando Como diz o ditado, o que é bom? Dura pouco É desse jeito E aqui tem maracujá Olha o maracujá A camarada toma o suco, fica calminho, né, padrão? Calminho, fica Ah, calma, né? Fica calmo Pra que ficar bravo, né? É Vamos ficar calminho, pessoal Tá de quantas rapas do maracujá, padrão? 4, 2, cara O maracujá aqui é gigante, rapaz A dona de casa está comprando maracujá, né? É É bom demais o suco de maracujá, né? É até um tranquilizante É Eu já durmo muito Tomando suco de maracujá Eu durmi mais ainda Eita, fica calminho É, é verdade É bom demais, pessoal É o maracujá E aqui tem nos moi Tá de quantos moi, padrão? 1, 2, 3 e 5 aí Tem o chorinho da quarta-feira de cinzas Ah, tem que ter Se não tiver, o bicho pega Gastou muito dinheiro no carnaval Aqui, pelo menos, economiza Tem que economizar aqui na banca do barateiro E as bacias de manga É 2, 3 e 5 A bacia é cheona Cheia pelo beijo Olha aqui, pessoal Manga e espada Manga e espada aqui, ó Na promoção A gente está direto de Cupira Feira do dia 2 Deixa eu passar pro lado de cá, gente Deixa eu ver aqui se eu consigo Passar aqui, né? Vamos girando Daqui a pouco tem a consulta Do preço da carne, hein, rapaz E aqui a gente tem melancia Olha as melancias Eita, rapaz As melancias estão bonitas, hein? Fala em conta a melancia aqui, padrão Esse é 3 real, meu amigo 3 e ali é 5 E ela completa 20 real E a banda é 10 Boa, viu? Olha, rapaz A partir de 20 e conta Bichona aqui Olha a zabumba aqui, ó Sabe quanto é essa banda? Essa daqui é 5 reais 5 conto aqui, rapaz Ele disse que vai partir 1 aqui agora, hein? Olha lá Vai partir 1 ao vivo A faca vai entrar na melancia aqui, ó Eita A bicha chega e instalou, hein, padrão? É Vai estar madurando, vai? Vai Olha lá Olha lá Opa Tá no grau Tá lá Tá bom ou não tá, Raílson? Olha quem tá aqui, Raílson É Eu pegar Tá me devendo o retrato de Manebarro Eita, rapaz Ó Ele quer o retrato de Manebarro Esse é o Raílson Olha a melancia bonita, pessoal O Raílson cobrou aqui o retrato, rapaz É do tempo do retrato Vamos simbó A gente tá direto de Cupira Feira do dia 2 de Março Sendo o dedo no like Amanhã a gente vai estar em Cachoeirinha Na terra do couro e aço Amanhã tem Cachoeirinha, pessoal E tem a feira do queijo, rapaz Olha aqui o nosso amigo Gilmar E tem a timoia, né, Gilmar? Tem a timoia 15 reais o quilo Madurinha A bicha é docia, feia de mel Isso aqui nem mel E essa pinha é gigante A pinha tá de 4 por 10 aí, Gampo Aí agora É a Lapa da Pinha Bem boa, velho Tem de jeito 2,50 É 2,50 a umidade Bora lá, bora comprar na Bagoa do Gilmar Tem um chorinho, né? E então Olha, tem um chorinho na quarta-feira de cinzas E tem também aqui o calminho aqui, pessoal Maracujá Tá de quanto, bichão? 8 por 5 aí, Gampo 8 por 5 aqui Tomou o suco Fica calminho E a cerola, Gilmar? A cerola A ceriguela tá de... Quer dizer, a ceriguela, pô 3 reais, 2 por 5 A cerola tá aqui, né? A cerola tá aqui Tá de quanto a bacia? 3, 2, 5 3 e 2 é 5 Esse é o Gilmar E tem ainda a laranja cravo de quanto? 5 por 2 aí, Gampo 5 por 2, pessoal Chega pra banca aqui do nosso amigo Gilmar Aqui é preço bom, viu? A gente tá direto de Cupira Feira do dia 2 Pessoal tá desmanchando a feira E como é que tá os preços, patrão? Os preços tá... Subindo, né? Tá subindo, né? Comprei peixe ali no mercado A... 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 A 13 e 4, o G15 As coisas não param de subir, né? Não, só tão subindo É um absurdo É Subindo Vai ter que gastar É Comprei farinha de 4 reais Agora é 5,50, seis 5,50, né? Ah, o negócio tá feio, né? E o salário... Bem pequenininho Bem miudinho o salário Continua no meu Qual o seu nome, padrão? É João Pizerra da Silva É o seu João Obrigado aí pela atenção Da Vila do Bola Eita, lá do Bola, é? É, lá do Bola Lá de Panelas De Panelas Obrigado pela atenção, viu? A gente vai girando direto de Cupira Feira do dia 2 de Março, pessoal E aqui a gente tem, olha só, o Jambu, rapaz Esse chegou agora aqui, hein? Tá de quanto, patrão? Oi? Tá de quanto? 2 reais O bicho tá novinho, né, Cidadão? Tá bonito, né? Pô, tem até a folhagem do bicho Tá Olha o caixa aqui do Jambu, pessoal Olha Eita, vai da sua roça, patrão É, compra, compra É de compra O bicho tá novinho, né? Tá bonito Mais novo do que esse aqui, ó Não existe, não Tá bonito e deve estar gostoso Já comprou? Já comprei dele aqui Pô, já vai provar mais tarde, né? Opa, com certeza E ainda tem umbu, né? Umbu Eita, rapaz, o suco de umbu é bom demais, né? Gostoso Tá de quanto a baseada? 2,50 2,50 O suco é uma delícia É uma delícia Obrigado mesmo, viu? Opa A gente vai girando direto de Cupira, pessoal A feira tá pegada Olha só E aqui a gente tem inhame Olha a qualidade do inhame, rapaz O bicho já tá branquinho aqui, ó Eita É a qualidade do inhame, né, patrão? Justamente, campeão É 6 reais aí o quilo dele 6, quanto o quilo? 6 e 5 aqui E o carapé é 4 reais Olha, a gente tem o carapé 4 reais aí, moça Já chegou a cliente aqui, pessoal A gente vai girando direto de Cupira Feira do dia 2 Senta o dedo do like E o cidadão disse que tem preço bom aqui, né? Aqui é coisa boa, tem Tem alho, tem pepino, tem chuchu Quiabo Tomate, batata, cebola E tudo mais O tomate tá de quanto? Tá 6 do quilo E a batatinha? Batatinha 6 também Cebola Cebola também tá 6 Tudo de liquidação Quem quiser comprar é só falar Na banca do João Miguel Eita, João Miguel João Miguel Olha aqui, vamos ver de barato Barato, aqui é barato Pra chegar Obrigado aí, João De primeira qualidade É de luxo É de luxo? De luxo Olha aqui, pessoal A gente tá direto de Cupira E aqui a gente tem massa de mandioca, rabai Olha, massa, goma Aqui é a goma, pessoal Aqui é a massa, a goma Bom dia, tudo bem? Bom dia, nunca mais veio dar uma entrevistinha na feira de Cupira Cheguei agora, né? Muito bem Olha essa bacia de ovos Tudo aqui maravilhoso Bom e novo Que riqueza, né? Então Tá de quanto os ovos? É 80 centavos, bom, viu? Pra fazer uma gemada Tá uma lapada de ovo, né? Então E aqui é a caipira 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 verdadeiro Minha amiga aqui comprando Já tá comprando? Eu tô perguntando só Porque eu vendo também A senhora vende ovo, hein? É, em casa, né? Eu vim dizer que na feirinha do Barro Novo Tem uma cabra que vocês já filmaram Foi É a Genoveva Eu nunca vi essa cabra Eu moro Nunca, não Será que ela não tá aqui na feira, senhora? É, tá por aí Eu nunca vi essa Minha irmã de São Paulo Diz, sabe? Eu vejo lá É, é E a cabra é elegante, viu? Diz que é E eu não vi Nunca vi É, eu digo a pergunta Muito elegante Muito elegante aqui, viu? Você já filmou ela lá? Já, eu sempre filmo É Viu? Ela é lá no Arno, né? Que ela Ela costuma aparecer na feira do Barro Souto Mas ela tava aqui, Quarta? Tava Tava por aqui Ah, pô, eu nunca vi Por aqui, pessoal Bora comprar Tudo de bom Obrigado aí, viu? A gente vai girando Direto de Cupira Feira do dia 2, pessoal Uma feira maravilhosa, né? Deixa eu fazer uma imagem aqui Bonita Olha só, pessoal E aqui a gente tem até o recarregador de baterias Olha o amidoinho aqui, ó Olha lá Limão Seriguela, né? Que o campus tá acostumando a chamar de acerola Não sei porquê, pessoal Abacate Eita Feira boa Viu? Olha aqui, ó E aqui a gente tem até castanha de caju, rapaz Olha aqui Tá ali quantas castanhas, padrão? 55 O quilo E o pacote? 10 10 contas Isso aqui é de 5 E quem quiser comprar uma castanha de primeira? Daniel Daniel O homem da castanha aqui, pessoal Olha a castanha E ainda tem o pirulito, né, Daniel? É Acaba a docicar a vida É bom demais Fala em quanto o pirulito? 2 reais 12 contas aqui Quem quiser comprar não tem errada De frente do mercado De farinha Pode vir Obrigado aí, viu? A gente tá direto de cupira Fala aí mercado de farinha, pessoal Aqui a gente tem massa Tem goma E aqui é tudo na baciada, né, senhora? Bom dia É, bom dia Aqui o camarada escolhe a bacia De quem? A partir de quanto? De 5, de 6, de 7, de 8, de 10 Eita, rapaz E o produto é de primeira? Com certeza Aqui tem a massa A massa é essa, né? É, massa de mandioca Goma da tapioca E a fuba do milho E a fuba Olha a fuba aqui, pessoal E aqui é comida de nordestino É forte, né? Isso Quem quiser comprar De frente do mercado de farinha Isso, verdade E aí Pode vir Só falar com a? Cida da goma Cida da goma Quando você nascerá trabalhar aqui? Oi, eu comecei a trabalhar com 17 anos Hoje estou fazendo 60 anos Eita, hoje é o seu aniversário, né? É, não É dia 10 de setembro Que Deus quiser Ah, dia 10 de setembro Dia 10 60 Quer dizer, quantos anos? Minha nossa, já 43 anos, né? É verdade, é 43 anos no ramo Comecei a trabalhar novinha, viu? E achava muito bom E hoje ainda acho que é cidade Gosto muito Passou de mãe pra filho Verdade Que coisa boa A gente está 43 anos aqui, ó Eita, rapaz É muito janeiro, viu? Obrigado aí A gente está direto de Copira Vamos entrar aqui no mercado de peixe Só que no mercado de peixe também tem O frango abatido, pessoal E está de quanto hoje, Bando? É 11, 10, né? Depende da conversa Depende do chorinho, né? Com certeza E depois do carnaval O choro é grande É, porque o pessoal está procurando mais peixe, né? É, é É a quaresma, né? A quaresma, é verdade É verdade Mas é aquele que prefere um franguinho no domingo também, né? É, né? Porque eu acho que a casa é mais gostosa Bora comprar aqui, pessoal A partir de 10 contas aqui, ó Eita, na entrada Não tem errada, não E a feira do peixe está pegada Olha lá Bora comer peixe, né? Vamos ver como é que está o preço do peixe, pessoal Aqui a gente tem um Ricardo também na entrada A partir de quanto hoje, Ricardo? Hoje tem a partir de 20 reais 22 Hoje é o dia que a comunidade católica come muito peixe, né? Hoje é o dia, né? É a primeira quarta, né? Olha aqui a quaresma está chegando, pessoal Olha lá O pessoal comprando peixe E peixe é saúde, né, patrão? Com certeza, com certeza O peixe é coisa boa, né? Bora comer peixe E tome peixe O mercado de peixe de cupira é gigante, raba Olha aqui Tem até A pilafia está de quanto, ó, vinte Dez Dez contas O preço está bonzinho aqui, ó Dez contas aqui, pessoal Vamos girando O mercado hoje está movimentado, ó Olha só Aqui tem a banca do Cícero O Cícero tem uma saída, né? Aqui a gente tem mais peixes E tome peixe Olha aqui, ó Tem a jabá também, pessoal A chá aqui Aqui o pessoal está pegado no peixe aqui, ó Eita, raba Olha lá O movimento está grande hoje aqui, viu? Olha lá, gente Olha O pessoal aqui está dando trato no peixe, né? E o cidadão está comprando peixinho também, cidadão? Estou esperando ali Olha O bicho está querendo ir embora Está vivo se mexendo, né? O senhor também deve ser um católico ou não? Sou católico, sou Geralmente a tradição é comer peixe Comer peixe de hoje É a primeira quarta, né? A quarta da quaresma É, a quarta da quaresma E como é que está o preço do peixe aqui? Treze reais Treze quilos Um quilo Um quilo Um quilo Olha aqui, pessoal Olha a lápada de lápia aqui, ó Uma bicha dessa está mais de quilo Dá, deu Deu dois quilos Dois quilos Dois quilos e pouco Eita, raba Vai dar uma tigelada de peixe, né? Vai sim É desse jeito Aqui, pessoal Olha a movimentação direto de cupira Gente, aqui nós temos um açougue Eu não sei como é que está a movimentação no açougue, né? Vamos ver aqui Eita, raba Geralmente o pessoal come menos carne Por ser quarta-feira de cinzas, né? Vocês observam aqui A movimentação Aqui a gente tem os mil díos, ó Olha aqui, pessoal Deixa eu mostrar aqui Fígado, né? Bolcho Tripa É bom demais, pessoal Deixa eu perguntar aqui como é que está o quilo Solta a pegada aqui na negociação Deixa eu ver aqui, gente A partir de quando hoje o fato, a vossa? Bom dia 15 e bom dia 15 e bom dia O fato hoje está a partir de 15 reais 15 e bom? 15 e bom dia Trimpa, bucho Trimpa, bucho, coração, bofe, de tudo um pouquinho Tem coração para não colocar, é? Até coração para não colocar E o nosso amigo fígado? 18 e 15 18 quilos Tem o mocotó Tem o mocotó de 20 Tem a passarinha Tem o fato A passarinha é 15 É a passarinha planta já É escaldada, tirada da pele já Já vem com sal Temperar? Tem a temperar e levar para o fogo Tem a passar um petisco maravilhoso, né? Tem o mocotó de 20 20 Olha aí Para quem brincou muito, o carnaval também é um caído, né? Merece, né? Para ficar forte, né? Agora levanta do mocotó Obrigado, meu rosa Levanta do mocotó Desse jeito A gente está direto de Cupira Feira do dia 2 de março, pessoal Bora girando Vocês observam aqui, né? Hoje tem menos carne, pessoal Olha lá Muita O pessoal está pegado por aqui, ó Olha lá 16, 16, Júlio 16 16, viu? Pernil, costelinha, bisteca Sarapatela Vai escolher? Vai escolher O que o Sarapatela? Sarapatela é fine de 15 15 reais Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho, um chorão E quem quiser comprar Fala com o David Obrigado pela atenção, viu? A gente está direto de Cupira Feira do dia 2 É a chamada quarta-feira ingrata, pessoal Olha aqui, ó Olha a carne Aqui a gente tem a carne de porco E aqui a gente tem a carne de boi Tá de quanto a carne de boi hoje, patrão? Boi é 22, meu amigo 24 30 Tacham Certo Matinho, bisteca 25 A gente tem a bisteca, pessoal A bisteca aqui, ó 25 reais E está bonita a bisteca, né? Está, está a primeira Está uma lapa de bisteca, né? Está boa Opa Obrigado aí pela atenção, viu? Tudo de bom A gente está direto de Cupira Feira do dia 2 de março É a quarta-feira de cinzas, pessoal E vamos vendo aqui como é que está o preço da carne, né? É boa Ó, como é que está o preço da carne, hein? Do vídeo aí, do vídeo Do vídeo é extra, é extra É Tem de 25 e 23 A partir de 25 É, 25 E aqui é 20 reais 20 e quanto chamaria? É, o quebra-cama Esse é o quebra-cama É Camarado como o pirão, né? É, como o pirão fica forte E depois do carnaval brincou demais Está cansado, né? É, aí vai no pirão, né? Vai no pirão É Olha aqui, pessoal O Fernando disse que é o pirão É o quebra-cama É Aí é o quebra-cama E aqui, Fernando? 35 Sem osso Bisteca é 30 30 30 contas É, bisteca é 30 E peixe é 23 Peixe 23 contas É Bezerra, nuvilha Eita, carne nuvilha, hein? É Feveu, tá fruto Quer dizer que não só foi o berinho que matou nuvilha, não? Não, o berinho, o berinho, o berinho, o berinho matou, eu matei outro O berinho tá por aqui Também é carne nuvilha, o berinho? É carne nuvilha também, é 100% É, só nuvilha, só aqui Garantido aqui, ó Filé do mundo Fala no filé esses bifes aqui, né? 35 35 E a de guisar, o berinho? É de 25 E quem quiser comprar uma carne boa na quarta-feira ingrata Berinho e Lagoas Gratas, aqui em Lagoas Sábado tá bom, lá, pegado E apoio, tamo lá, se Deus quiser Obrigado, viu, berinho? A gente tá direto de Cupira Feira do dia, 2 de março, pessoal Olha a qualidade da carne aqui, rapaz Olha a carne de luxo Olha que coisa dessa carne de luxo, rapaz Desculpa, meu irmão Tava ajeitando aqui Tudo bem, graças a Deus Olha a carne bonita 30 reais a chã, olha a qualidade, ó Rapaz, aqui, olha Eita, gorurinha, gente E a costelinha, 24 24 E quem quiser comprar uma carne primeiro Põe o Lagoas, as suas, ó Vem pra cá E ainda tem o bode, velho Olha o bode Estamos por aqui, né? Terminando, terminando que a feira tá Apesar da quarta-feira ingrata É, a quarta-feira ingrata Mas a gente vai ultrapassar ela Tá pegado, né? 20 quanto? 26 26 aqui, pessoal 26, 26 É com o Bodeiro Obrigado aí, viu? A gente tá direto do Icupira Feira do dia 2 de março Senta o dedo no like Amanhã a gente vai estar em cachoeirinha, hein? Eita, pessoal Olha quanta carne aqui, ó Olha lá Deixa eu ver como é que dá o preço da carne, né? Aqui a gente tem a Eliane, rapaz Olha a carne aqui, ó Olha aqui, gente Eu tô assim, ele sai sim Tá de quanto hoje, Eliane? De 23 23 23 reais aqui, pessoal 23 reais Senta o dedo no like e confira